Olá, gente! Tudo bem com você? Hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre o curso de automaquiagem do Lucas Vieira. Então, fica até o final do vídeo que você vai entender tudo sobre esse curso e você vai decidir se você quer ou não adquirir o produto, ok? Comece te passando um alerta que é bem importante, tá, gente? O curso oficial, então, do Lucas Vieira é vendido somente no site oficial, que é esse que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. Vou deixar o link, então, do site oficial na descrição e fixo no primeiro comentário, certo? Assim não corre risco de você comprar produto falsificado e perder o seu dinheiro, certo, gente? Então, gente, o curso de automaquiagem do Lucas Vieira, com ele você vai elevar a sua autoestima, você vai se sentir bem, mais bonita, maquiada, empoderada. O Lucas Vieira começou a trabalhar na área de maquiagem em 2007. Ele foi maquiador de várias famosas, como a Giovanna Antonelli, Bruna Marquezine, Débora Seco. Ele é muito renomado, ele é muito conhecido no mercado, tá, gente? E por isso que você vai estar em ótimas mãos com o curso dele. Uma maquiagem mal feita, exagerada, craquelada, borrada ou com tons errados vai passar uma imagem negativa aí de você, né? É muito raro alguém te alertar quando a sua make não tá legal, né, gente? E ele vai te ensinar, então, o passo a passo nesse curso, tudo do básico ao avançado, pra você não passar perrengue aí nas maquiagens, tá, gente? Você nunca mais vai desperdiçar dinheiro com maquiagens que você nunca vai usar, tá? Você nunca mais vai investir o seu tempo com tutoriais de automaquiagem que irão te gerar ainda mais dúvidas do que realmente te ajudar. Você vai aprender, gente, o passo a passo, tá, descomplicado em como aprender a se maquiar de forma correta e sem desperdiçar dinheiro aí com acúmulos de produtos desnecessários, né? Então, você vai aprender a se maquiar e vai, e podendo assim, gente, aplicar isso em até outras pessoas, podendo assim fazer, fazer disso a sua profissão ou até mesmo uma renda extra, tá? Toda mulher gosta de estar bonita, maquiada e sempre pronta pra qualquer ocasião, né? E nem sempre temos um profissional disponível aí, né, que seja a qualquer momento aí disponível pra aquela reunião ou pra um evento de última hora. E esse curso, então, vai solucionar os seus problemas, tá, gente? Você vai aprender também como preparar a sua pele pra começar a maquiagem. Esse é o ponto fundamental pra que a sua make fique fixa, tá, e dure por muito mais tempo. Você vai receber também dicas de maquiagens, tá, gente? Técnicas e truques pra aplicação das makes. E em todas as aulas, gente, a PDF detalhando os produtos e materiais aí utilizados pra facilitar o aprendizado, ok? Tem aula também de produtos e materiais, bases e pincéis, penteados, pele madura, pele negra e muitas outras, tá, gente? É focado, então, pra quem tá começando do zero e quer aprender de uma vez por todas e pra quem também já tem uma certa experiência, é do zero ao avançado esse curso, tá, gente? Confere, gente, o resultado das alunas. Aqui no site oficial você confere os depoimentos, tá? Você ganha certificado também, tá? E tem valor promocional que tá valendo ainda, tá, gente? Tá super em conta. O produto tem sete dias de garantia, tá? E todas as aulas tem PDF detalhando tudo direitinho pra facilitar o seu aprendizado, tá, gente? Confere aqui no site oficial, então, mais detalhes sobre esse curso maravilhoso de automaquiagem com o Lucas Vieira. E se você ficou com alguma dúvida a mais, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu volto e respondo vocês, ok, gente? Lembrando que o link do site oficial tá aqui na descrição do vídeo e fixo no primeiro comentário. Eu vou ficando por aqui, então, gente, até mais. Sucesso pra você, tchau, tchau!